Quem é aluno da Unicamp conhece bem esse painel da diretoria acadêmica. Às vezes a espera pela senha para atendimento é complicada, leva tempo. Mas há cerca de um mês, os estudantes podem solicitar serviços sem enfrentar fila. Chegou o EDAC, aplicativo desenvolvido pela própria equipe de atendimento e de TI, que apoiam hoje os 35 mil alunos de graduação e pós da universidade. Só nesta primeira etapa de projeto já são cinco formulários de serviços disponíveis pelo EDAC, tudo online, pelo computador ou pelo celular. O prazo de resposta aos pedidos é rápido, no máximo dois dias, conforme explica Carolina Barbosa, Supervisora de Atendimento da DAC. Ela cita os formulários já disponíveis, que representam mais da metade das solicitações dos alunos. Entrega de documentos, que é importante frisar para o aluno, que tem que ser feita frente e verso. Cancelamento de matrícula, solicitações de declaração, que são informações que não constam no atestado de matrícula e nem no diploma, e também a inclusão do nome social. Além da agilidade, o novo serviço mobile também representa uma instituição mais moderna. Todo o projeto está alinhado ao planejamento estratégico da Unicamp. Esse é um grande passo para a modernização da universidade, para a modernização da DAC. Isso melhora a qualidade de vida dos alunos, melhora a gestão universitária, melhora a imagem que a DAC passa a ter para o conjunto dos alunos e dos professores, dos funcionários. Melhora muito para os funcionários que não têm aquela pressão de estar atendendo um aluno e o outro está perguntando, principalmente em época de matrícula, em épocas de muito movimento. Para acessar o EDAC, basta entrar no site ou baixar o aplicativo Unicamp Serviços, compatível com diversos sistemas operacionais. A DAC recebe de forma eletrônica, tramita de forma eletrônica e dá um retorno muito mais rápido para os nossos alunos, também não utilizando papel. São ganhos extraordinários que nós pretendemos, numa segunda fase, agregar o restante dos formulários que ainda faltam ser agregados.